Música Bola colocada no meio para o Robinho, o Brasil precisa do talento de Robinho, o Kaká pediu, Luiz Fabiano para o Kaká Da entrada da grande área, ganhou a dividida, fez o toque, Luiz Fabiano ficou cara a cara, bateu para o gol GOOOOOOOL É do Brasil, Luiz Fabiano, 24 minutos no primeiro tempo, ele estava a 6 jogos pela seleção sem marcar Mas Lunga confiava no seu artilheiro, confiava que o jejum acabaria no momento certo, no momento da enorme necessidade Luiz Fabiano, jogada bem trabalhada e o fóbulo Luiz Fabiano briga, ganha, botou na frente, ainda Luiz Fabiano, mais um lençol, que lindo lance Olha o gol, Luiz Fabiano, GOOOOOOOL É do Brasil É colasso de Luiz Fabiano Colasso, colasso Luiz Fabiano Esse é Michel Bastos, Kaká Uma linda jogada do Kaká Quis o jogo, se apresentou pela esquerda Deixou o Elano na cara do gol Elano Dois gols em dois jogos E lá vem o Jerminho Lá vem ele sozinho contra a zaga do Brasil Vai ficar cara a cara, bateu travado na hora do chute Ainda Jerminho Que arrancada impressionante, com muita velocidade Volta a jogada, esse é Iaiato Rio Faz cruzamento, Drogba, de cabeça GOOOOOOOL É da costa do Marfim DJ Drogba, de cabeça Drogba A defesa brasileira parou o pedido de impedimento Drogba, cabeceou no canto Fazendo o primeiro dele na Copa do Mundo O primeiro da costa do Marfim Três